O Brasil é um dos países mais diversificados que existem. Uma grande parte da nossa população é negra, mas mesmo vivendo na era da tecnologia em pleno século 21, com todo o conhecimento e a evolução do ser humano, infelizmente o racismo ainda existe. E em um lugar que episódios racistas não deveriam acontecer e certamente acontecem, é na igreja. Isso mesmo. E o pior, pastores fazem do púlpito momentos desprezíveis da religião, envergonhando o nome de Jesus. E a prova disso vamos mostrar a partir de agora. Então, vem com a gente ver os momentos de racismo mais tristes que já aconteceram envolvendo pastores. E começamos com o pastor lá dos Estados Unidos. Este é Jimmy, um senhor de 69 anos. Ele deixou Arizona numa viagem missionária para Uganda, país esse que a maioria dos ugandeses são cristãos. Já em Uganda, Jimmy ficou hospedado no Hotel Grande Imperial, em Kampala. De repente, começa uma confusão. Era o dito pastor gritando palavrões e calúnias raciais para os funcionários do hotel, enquanto exigia que destrancassem seu quarto. Suas falas são calúnias raciais aos funcionários, algo que não deveria sair da boca de um que se diz religioso. Vamos ouvir. Em seguida, ele bate no rosto do funcionário. Nessa parte, ele acusa os funcionários de não se arrependerem para serem salvos de seus pecados. Ele ainda disse uma espécie de profecia ou joga aos homens uma maldição, conforme vamos ver. Horrível essa cena, o segurança negro sendo muito ofendido pelo pastor. Bem, é bom vocês mesmo ouvirem com seus próprios olhos do que ele chamou o segurança negro. Hora depois, a polícia foi acionada e, após os esforços, para efetuar sua prisão, ele cuspiu, tornou-se turbulento, incontrolável e tentou desarmar os policiais, mas foi preso pela polícia metropolitana de Campal. Nessa imagem, ele sendo levado embora enquanto usava um boné de veterano do Vietnã. O pastor foi preso sob suspeita de agressão e danos maliciosos. Na delegacia, o pastor alegou que uma doença o fez sofrer um estresse, o que desencadeou a atacar os funcionários do hotel e se declarou inocente das acusações. Ele então pediu fiança, que foi concedida depois que a promotoria não fez objeção, dizendo que o acusado havia apresentado fianças confiáveis. O departamento informou que o pastor foi libertado porque é um direito constitucional. Já nessa imagem, o pastor já fora da prisão recebendo a oração das crianças ugandesas. Bom, isso é um sinal que o povo perdoou o missionário pelas falas racistas, que geraram indignação nas redes sociais em toda a região. Agora, já aqui no nosso Brasil, que é um país cuja população negra compõe a maioria dos fiéis, um ataque racista aconteceu bem em cima do altar. Isso mesmo, e foi filmado e compartilhado na internet. Tudo aconteceu nessa igreja Sara Nossa Terra, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A pastora de nome Carla Cordeiro, conhecida como Pastora Cacau, resolveu discursar contra fiéis que defendem causas raciais e LGBTQIA+, nas redes sociais. No vídeo discursando, ela confirma suas críticas aos fiéis que defendem causas como políticas raciais e LGBTQIA+. É um absurdo, pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. É uma vergonha. A nossa bandeira é Giovanni C. É Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay. Para! Posta a palavra de Deus que transforma vidas. Vira crente, se transforma, se converta. A fala infeliz da pastora, contudo, movimentou usuários das redes sociais que condenaram sua postura. A onda de repúdio também foi compartilhada por líderes religiosos. O pastor Ariolvaldo Ramos repudiou a atitude de Carla Cordeiro, dizendo... Pois é, isso não é uma pregação. Isso é uma ofensa. Ela fala mais de uma vez a mesma coisa. Pessoas pretas, do que ela está falando? Por exemplo, ela está falando sobre mim. Eu sou uma pessoa preta. Isso não foi uma pregação. Isso foi um ataque. Um ataque homofóbico, um ataque racista. E continuando o repúdio, ele disse mais... Então o que a senhora fez não é uma pregação. A pregação é quando você expõe a palavra de Deus, é quando você convida as pessoas a refletirem sobre a vida de Jesus. Sobre o amor, a bondade, a misericórdia, a benevolência, que fazem parte da mensagem do Cristo. E a Ariolvaldo ainda garantiu... Ser preto passou a ser palavrão e ser da comunidade LGBTQIA+, também passou a ser palavrão na fala dela. Isso é uma coisa absurda. Ela simplesmente desqualificou seres humanos. Então isso só reitera o que Jesus Cristo já havia dito para nós, que a boca fala daquilo que está repleto o coração. Após a repercussão negativa e da abertura de um inquérito policial, a pastora divulgou pelas redes sociais uma nota de retratação, conforme lemos... Eu sou a Carla Cordeiro e venho, através desta nota, pedir desculpas pelos termos que usei em minha palestra proferida no último sábado. E continuando, diz mais... Eu, na verdade, fui infeliz nas escolhas e quero afirmar que não possuo nenhum tipo de preconceito contra pessoas de outras raças. E finalizou dizendo... Fui descuidada na forma que falei e estou aqui pedindo desculpas. Para o pastor, as falas de Cacau tratam-se de discurso de ódio. Então ela revelou o seu coração e, portanto, falou de si mais do que ela gostaria que nós soubéssemos. É mais um caso em que o pedido de perdão é o mínimo que se espera, mas que chegou tarde demais. Chegou tarde demais. Depois da grande repercussão que causou as falas infeliz feitas pela pastora Carla Cordeiro, um outro religioso, também pastor, resolveu destilar ódio racistas e homofóbicos durante um culto. Este é Tupirani da Hora Lores, o pastor da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. Ele não gostou nada da retratação feita pela colega de pregação. E isso foi o suficiente para despertar sua fúria. Durante seu culto, ele resolveu rebater, conforme vamos ver. Carla Cordeiro, minha querida, não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamado para isso. Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja, para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. Em seguida, ele continua atacando a pastora com dizeres machista e chega até xingar os fiéis da igreja dela. E para finalizar todo o discurso de ódio, ele afirma o mesmo que a colega Cacau Cordeiro disse. Ele então esbraveja atacando os negros e os gays. É isso aí mesmo. A igreja de Jesus Cristo não levanta a placa de filho da p*** de negro nenhum. Não levanta a placa de filho da p*** de político. E não levanta a placa de filho da p*** de viado. A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa. P***. Diante da repercussão, Lores não se manifestou. Conforme ouvimos ele zombando da polícia, você percebeu que ouvimos ao fundo o fiel gritar aleluia? Como que pode durante um culto, enquanto um pastor brada palavras de baixo calão, Os participantes ainda louvando o religioso. Ofensas foram feitas quando o mesmo respondia a pregadora Carla Cordeiro. Tudo porque ela havia se desculpado por também ter subido no altar e feito discurso preconceituoso. Só lembrando que Tupirani já havia no passado praticado intolerância religiosa. Isso mesmo. No ano de 2008, ele foi condenado por ter chamado os judeus de vermes e preso em 2012. E mesmo assim, ele prossegue agressivo em seu discurso. Não demonstrando ter medo das autoridades e inclusive chamando-os para prendê-lo pessoalmente. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo. O vídeo caiu nas redes sociais e despertou ainda mais indignação. O pastor Paulo Júnior, embora não seja um afrodescendente, é um daqueles que combate os falsos profetas. E sua forma de expor os religiosos tem incomodado muita gente. Eles são tipos de um anticristo. Eles são anticristos. E Paulo Júnior é um que mais critica o pastor Silas Malafaia, que dá uma resposta ao Paulo Júnior em meio a gargalhadas. Vamos ver. A crítica que Malafaia faz é sobre aqueles que seguem um grupo intitulado em defesa do evangelho. E continuando, Malafaia diz mais. Desculpa a expressão. Olha pro teu rabo, macaco. Quem conhece Paulo Júnior sabe que diversas vezes ele criticou Silas Malafaia. E essa foi a resposta que teve. Não sabemos se Malafaia fala essa expressão por ser racista. Mas a forma dele falar isso dá a entender que há um fundo de racismo. Embora isso jamais podemos afirmar. Apenas supostamente dá-se a entender que há um fundo de racismo nessa sua expressão. Desculpa a expressão. Olha pro teu rabo, macaco. Em meio a tantos preconceitos de racismo, exeste aqueles que semeiam o amor entre as raças. Veja que exemplo lindo que essa igreja realizou com a pastora Ruth Catala. Vamos ver. Porque nós nos envergonhamos desse processo. Nós temos vergonha de dizer que um dia nós massacramos um povo tão lindo como esse. Um povo escolhido por Deus. Povo amado por Deus. Por causa do nosso preconceito. E nós vamos pedir perdão por sermos preconceituosos com a raça africana. Porque nós somos todos filhos. Deus não olha para a nossa cor. Deus olha para o nosso coração. É tanto que essa mulher se derramou nesse lugar. E você foi abençoado nessa noite por esta mulher. Porque Deus não olha para a cor dela. Deus olha para o coração. A radicalização do discurso evangélico no Brasil a todo custo está aí. Nessas falas nunca vistos antes. Pelo menos registrado por câmeras. Como já vimos até agora, está aí a prova que a igreja foi palco de um dos momentos mais desprezíveis da religião. Pastores usando os púlpitos para atacar negros e homossexuais. Muito contrário daquilo que a Bíblia ensina. Porque, para Deus, não há acepção de pessoas. Incrível que em pleno século XXI ainda deparamos com esses episódios assistas acontecendo. Ao longo desse vídeo, já vemos muitos pastores fazerem vítimas sofrerem essa coisa abominável que se chama racismo. Tamanha é a dor daquele que sentiram ao serem ofendidos por esses indivíduos. Essas são cenas de extrema violência, misogínia, homofobia e racismo. Esses discursos é extremamente perigoso e precisa ser estudado e pesquisado. Porque o radicalismo religioso pode levar nossa nação a graves consequências. E esses episódios de pastores racistas e homofóbicos não é uma brincadeira. O que vimos foram ofensas feitas dentro do templo sagrado para os cristãos. Algo que precisa ser combatido antes que vira moda. Que casos assim possam ser cada dia mais denunciados pelos fiéis. E que esse tipo de pessoa perca seu espaço nos púlpitos de todo o país. Pois o evangelho é sobre amar o próximo e não proferir palavras de ódio seja a quem for.